Música 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 Como vai pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos Estamos começando mais um Teatro de Fantoches Como vão vocês? Todos vocês sejam bem vindos No nosso teatro De Fantoches Então vamos começar O nosso vídeo de hoje O nosso vídeo de hoje vai ser Com a nossa apresentação mesmo E a apresentação Também vai ter do Nosso querido amigo O nosso novo amigo Que é o Jubinha Do Corpo de Bombeiro O O O Olá pessoal Bem, sou eu O Jumbinha Do Corpo de Bombeiro Tudo bem com vocês? Eu sou novo aqui E eu estou muito feliz Por estar aqui fazendo a minha apresentação No Teatro de Pantoches E muito obrigado Pela presença de todos Porque Hoje nós estamos começando O nosso Teatro de Pantoches Mas eu vou contar a história Para vocês Como é ser do Corpo de Bombeiro E o que os bombeiros fazem Gente, a história é o seguinte Para ser do Corpo de Bombeiro Não é só pegar o extintor de incêndio A mangueira do caminhão E pagar o incêndio Às vezes também A emergência do Corpo de Bombeiro A emergência do Corpo de Bombeiro Às vezes pode ser Outra coisa Não só de incêndio Então O que a gente O que eu estou querendo dizer O que eu estou querendo ensinar É que no Corpo de Bombeiro Às vezes é um trabalho um pouco difícil Mas Tem gente que consegue de tudo Porém O que eu estou querendo falar Que no Corpo de Bombeiro Basta ser Inteligente Basta ficar esperto Para fazer as coisas Bem rápido E para ser do Corpo de Bombeiro O que nós devemos fazer É o seguinte Às vezes pode ter acontecido Um acidente de carro na rua E no trânsito O que nós devemos fazer Nós devemos receber Chamadas de emergência Do Corpo de Bombeiro E nós devemos também Fazer o seguinte Talvez a pessoa Estar reagindo E levar Urgentemente Direto Para Hospital Então O que vocês acham Acha que Ir para se salvar vidas Também É Um pouco Não É complicado Se você quer Ser salva vidas Não é só Chegar aí Você tem que também Treinar Ir nadando Pelo mar Em alto mar Também Porém E ficar bem alerta Para ver se não há Alguém se afogando Para ser salva vidas Eu volto Logo Logo Fica com a apresentação Da Lili Oi gente O teatro De fantoche Está Demais Exato É isso mesmo Que vocês Ouviram O teatro De fantoche Está Demais Então continue ligado Porque o programa Do Ronde De hoje É O T.U. Show Do teatro De fantoches Voltaremos Logo após Dos comerciais Estamos de volta Com o nosso programa E o programa Do Ronde Vai estar aqui Continuando O show Do teatro De fantoches Porém A apresentação Dos fantoches É Diferente Vocês Põem Ver agora O O Zubinha Do corpo De bombeiro Que contou Aqui um pouquinho Da história Como esse Do corpo De bombeiro Porém O que eu estou Querendo dizer Para vocês É o seguinte O que ele Estava falando Para ser do corpo De bombeiro Não basta Pegar o carro E ir para o incêndio Às vezes Não é só do incêndio Logo logo Ele já Contou mais História Para vocês O programa Do Ronde Vai estar Totalmente Animado Hoje Está Está Totalmente Animado Hoje Porém O que eu estou Querendo Falar para vocês Para vocês Entenderem O seguinte Para vocês Entenderem O seguinte O teatro De fantástico Não basta Fazer logo Uma apresentação Basta fazer É a preparação Para vocês Entenderem Entendeu Então agora Nós vamos Continuando aqui Com o programa Do Ronde O programa Do Ronde É um programa Infantil Que Que lente Você só assiste Direto No canal Do Youtube Entendeu Direto No canal Do Youtube Basta você Se inscrever No canal Ronde Mato Show E o programa Do Ronde A animação Dos contorches O show Do teatro Do contorches Será Passar No canal Do Youtube Com vocês Apresentação Da Lili Apresentação Da Lili Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Eu estou de volta Pessoal E aí Como é que vão Todos vocês Como é que está E aí O que vocês acham Sobre O teatro De fantoche Viram Uma apresentação Do Jubinha Do Corpo De Bombeiro Porém Ele também Contou um pouco Da história Como esse Do Corpo De Bombeiro Gente Lembrando Que Lembrando Que eu sou Alide Do teatro De fantoche Mas hoje Nós não temos O nosso Amiguinho O palhaço Lulú Hoje ele não veio Mas aqui É o programa Do Rond Que está Com o nosso Show Do teatro De fantoche Que é a nossa Apresentação De hoje Agora com vocês O Jubinha Do Corpo De Bombeiro Obrigado Oi Eu voltei Oi 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 Eu sou Jubinha Oi 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 Eu sou Jubinha E aí Continuando Como é que vocês Acham Vocês gostam Do Corpo De Bombeiro Para ser Do Corpo De Bombeiro É muito Que aprender E também Tem que estudar Não é só Querer ser Do Corpo De Bombeiro Bombeiro É bom Que salva vidas Leva as pessoas Que sofreram Acidente Bombeiro Que anda Pelo Trânsito Para salva vidas E tem mais Não é tão difícil Para ser Do Corpo De Bombeiro Basta fazer Um curso Ok Galerinha Eu estou muito feliz Por estar Conhecendo vocês Meu nome É Jojo É Jobinha Mas pode Me chamar De Jojo Meu nome É Jobinha Pode me chamar De Jojo Muito obrigado Pela apresentação De todos E tchau Tchau Beijo Vamos lá Mas é isso aí pessoal O nosso teatro Vai ficar por aqui Obrigado Juju O nosso amigo Jobinha Fez a sua apresentação Obrigado Pela apresentação De todos Pelo teatro De Pantoche Próximas Semanas Nós vamos ter Aqui o nosso Palhaço Lulú Que irá fazer Palhaçada Para todos vocês Tchau Beijo E um forte abraço O que vocês acharam Do teatro De Pantoche Nós voltaremos Logo A postes Comerciais Ok gente Estamos de volta Com a nossa Programação Hoje o programa Do Rond Trouxe para vocês O show Dos Pantoches No teatro Dos Pantoches Vocês viram Que eles Fizeram A sua apresentação Então Eu gostaria De agradecer A todos vocês Que Nos acompanham Aqui no nosso Canal Então Esse foi o Programa de hoje Com a apresentação Dos Pantoches No teatro Então Estarei aqui Trazendo mais um Vídeo E a nossa Gravação Tá bom Muito obrigado E até o próximo Vídeo 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 Obrigado.